solicito ao senhor secretário para fazer a leitura de um trecho da bíblia Isaías capítulo 41 versículo 13 porque eu, o senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo não temas, eu te ajudo o senhor secretário fará a leitura da ata da sessão anterior o pedido de dispensa da leitura da ata feita pelo vereador Tiago Roberto Maia de Souza está em discussão em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis à dispensa da leitura da ata permaneçam como estão aprovado por unanimidade algum vereador deseja retificar a ata da sessão anterior? como nenhum vereador se manifestou a mesma permanecerá conforme transcrita e será assinada pela mesa e demais vereadores presentes comunico que o balancete da câmara municipal encontra-se à disposição dos senhores vereadores o senhor secretário irá proceder à leitura das matérias constantes do expediente ofício executivo encaminhando os seguintes projetos de leis número 57 de 2011 que autoriza o executivo municipal a realizar a abertura de crédito suplementar no valor de 3.420.000 pela anulação de dotação e excesso de arrecadação previsto para o exercício de 2011 número 58 de 2011 que crie empregos junto ao quadro efetivo do município e da outras providências e número 59 de 2011 que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar por anulação de dotação no valor de 10.000 reais encaminho referidos projetos às comissões competentes ofício executivo respondendo ao requerimento número 45 de 2011 de autoria do vereador José Lázio Pereira de Oliveira que solicitou informações sobre a arrecadação de garrafas tipo PET pelas escolas municipais coloco o referido ofício à disposição dos senhores vereadores na secretaria da câmara convite convite diretor do departamento de educação para o segundo concurso de quadrilhas das escolas municipais local C.A. Zinha dias 17 e 18 de junho às 19 horas coloco o referido convite à disposição dos senhores vereadores na secretaria da câmara comunicados ministérios da saúde, educação e desenvolvimento social sobre liberação de recursos financeiros coloco referidos comunicados à disposição na secretaria da câmara ofício vereador Tiago Roberto Maia de Souza indicando o nome do senhor Adelmo de Oliveira Anselmo para concessão da medalha major Braga esta presidência providenciará o devido ato para concessão da honraria ofício vereador Sérgio vereador Pedro Biaso Filho indicando o nome do senhor Erlington Luiz dos Santos Teste para concessão da medalha major Braga esta presidência providenciará o devido ato para concessão da honraria projeto de decreto legislativo número 52 de 2011 vereador Cezinha otorga o título de cidadania guayana ao senhor Flávio Ramos encaminho o referido projeto às comissões competentes projeto de decreto legislativo número 53 de 2011 vereador Tiago Roberto Maia de Souza otorga o título de cidadania guayana ao senhor Mário Ioshi Nishimori encaminho o referido projeto às comissões competentes projeto de decreto legislativo número 54 de 2011 vereador Adalberto Fassina otorga o título de cidadania guayana ao senhor Tiago Roberto Maia de Souza encaminho o referido projeto às comissões competentes projeto de decreto legislativo número 55 de 2011 vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci otorga o título de cidadania guayana ao senhor Rodrigo de Paula Garcia encaminho o referido projeto às comissões competentes projeto de decreto legislativo número 56 de 2011 vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci otorga o título de cidadania guayana ao senhor José Wilson de Getúlio encaminho o referido projeto às comissões competentes projeto de decreto legislativo número 60 de 2011 vereador Amaury Duto dos Santos otorga o título de cidadania guayana ao senhor José Alexandre Pereira de Araújo encaminho o referido projeto às comissões competentes projeto de decreto legislativo número 61 de 2011 vereador Adalberto Fascina otorga o título de cidadania guayana ao senhor Antônio Osório Castilho encaminho o referido projeto às comissões competentes projeto de decreto legislativo número 62 de 2011 vereador Tiago Roberto Maia de Souza otorga o título de cidadania guayana à senhora Margarida Aparecida Pinto Daniel encaminho o referido projeto às comissões competentes moção de aplausos número 52 de 2011 vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci e demais vereadores aos membros do Lions e Rotary Club de Aguaí e organizadores do almoço Porca Paraguaia realizado em prol do Lar da Criança de Aguaí a referida moção estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão moção de aplausos número 53 de 2011 Sérgio Luiz de Alcântara Martucci ao Esporte Clube São José de Aguaí que sagrou-se campeão na Copa Cinquentenário de Futebol com a equipe do Itaqui a referida moção estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão moção de apoio número 54 de 2011 vereadora Mauri Duto dos Santos e demais vereadores aprovação da proposta de emenda constitucional a PEC 33 de 2011 objetivando o aumento do fundo de participação dos municípios de 22,5 para 26 sobre os impostos partilhados a referida moção estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão requerimento número 68 de 2011 vereador José Lázio Pereira de Oliveira e outros solicito ao prefeito municipal informações detalhadas sobre o departamento de cultura e turismo da prefeitura municipal o referido requerimento estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão requerimento número 69 de 2011 vereador José Lázio Pereira de Oliveira e outros solicito ao prefeito municipal informações detalhadas referente à taxa recolhida pela prefeitura em espaços públicos em empresas particulares ou pessoas físicas que realizam eventos na cidade o referido requerimento estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão requerimento número 70 de 2011 vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci solicito informações ao prefeito sobre as realizações de propagandas nas ruas com moto e carro de som o referido requerimento estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão requerimento número 71 de 2011 vereador José Lázio Pereira de Oliveira e outros solicito ao prefeito municipal informações sobre contratação de equipe de futebol pela atual administração para participar de campeonatos em nome da cidade o referido requerimento estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão requerimento número 72 de 2011 vereador Adalberto Facino e outros solicitando ao prefeito municipal razão dos pagamentos efetuados de serviços prestados por pessoa física o referido requerimento estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão pareceres números 93 e 94 de 2011 das comissões de constituição, legislação, justiça e redação e de orçamento, finanças públicas e tributação ao projeto de decreto legislativo número 49 de 2011 autoriza o executivo municipal e que o autoriza o título de cidadania guiana a senhora Jaqueline Lúcio Marcelino Malck anuncio o referido projeto na pauta da ordem do dia da próxima sessão pareceres números 95 e 96 de 2011 das comissões de constituição, legislação, justiça e redação e de orçamento, finanças públicas e tributação ao projeto de lei número 50 de 2011 autoriza o executivo municipal a realizar a abertura de crédito especial no valor de 420 mil para a utilização de recursos de alienação de bens e excesso de arrecadação anuncio o referido projeto na pauta da ordem do dia da próxima sessão pareceres números 97 e 98 de 2011 das comissões de constituição, legislação, justiça e redação de orçamento, finanças públicas e tributação ao projeto de lei número 51 de 2011 que autoriza o executivo municipal a realizar a abertura de crédito suplementar no valor de 3 milhões 420 mil pela anunciação de dotação e excesso de arrecadação previsto para o exercício de 2011 anuncio o referido projeto na pauta da ordem do dia da próxima sessão indicação número 427 de 2011 vereador José Lázio Pereira de Oliveira recuperação dos campos de futebol e vestiários dos bairros Vila Braga e Cidade Nova indicação número 428 de 2011 vereador José Lázio Pereira de Oliveira criação do projeto para promoção e premiação de manografias sobre históricos do povo aguayano indicação número 429 de 2011 vereador José Lázio Pereira de Oliveira criação de uma bolsa cultura para grupos de manifestações culturais no município de Aguaí indicação número 430 de 2011 vereador José Lázio Pereira de Oliveira solicito o envio de projeto de lei instituindo a Olimpíada da Juventude Aguaiana e o Dia do Esporte indicação número 431 de 2011 vereador José Lázio Pereira de Oliveira construção de um parque infantil com piscina na área localizada atrás do ginásio de esporte Jaburuzão indicação número 432 de 2011 vereador José Lázio Pereira de Oliveira criação de restaurante escola para capacitar e qualificar cozinheiras, merendeiras, auxiliares e outros indicação número 433 de 2011 vereador José Lázio Pereira de Oliveira estudos visando criar o programa Bolsa Treta no município de Aguaí indicação número 434 de 2011 vereador Luiz Antônio Milianês elaboração do projeto de lei dispondo sobre a utilização de pisos drenantes nas calçadas dos novos parcelamentos de solo condomínio e loteamentos destinado ao uso residencial ou industrial formando assim uma calçada verde indicação número 435 de 2011 vereador Luiz Antônio Milianês instalação de dispositivos economizadores de energia nos prédios públicos indicação número 436 de 2011 vereador Luiz Antônio Milianês concessão de benefícios tributários as construções que adotarem técnicas de baixo consumo de água indicação número 437 de 2011 vereador Luiz Antônio Milianês solicita em vídeo o projeto de lei que dispõe sobre concessão de benefícios tributários na forma de desconto do Imposto Predial Territorial Urbano e PTU aos proprietários que adotarem sistema e aproveitamento de águas pluviais indicação número 438 de 2011 vereador Luiz Antônio Milianês solicita manutenção de veículos da flota municipal no sentido de torná-los ambientalmente corretos indicação número 439 de 2009 2011 vereador Amaury Dutra dos Santos intercessão junto ao IANSP e Provedoria da Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Aguaí visando o retorno do convênio indicação número 440 de 2011 vereador Amaury Dutra dos Santos cadastramento do município de Aguaí no programa emergencial de auxílio ao desemprego do Estado de São Paulo indicação número 441 de 2011 vereador Luiz Antônio Milianês providências urgentes visando o controle de combate às formigas, a uvas existentes no Parque Interlagos indicação número 442 de 2011 vereador Luiz Antônio Milianês intera indicação que sugeriu o nome da senhora Maria Selbro de Freitas para determinar logador o municipal indicação número 443 de 2011 vereador Luiz Antônio Milianês intera indicação que sugeriu o nome da professora Clarice Giudice Bezerra para denominar logador o municipal indicação número 444 de 2011 vereador Luiz Antônio Milianês intera indicação que sugeriu o nome da professora Paulina Marta Franck para denominar logador o municipal indicação número 445 de 2011 vereador Luiz Antônio Milianês intera indicação que sugeriu o nome do senhor Francisco Marçal Taborda para denominar logador o municipal indicação número 446 de 2011 vereador Luiz Antônio Milianês intera indicação que sugeriu o nome do senhor Brás Castelo Carbele para denominar logador o municipal indicação número 447 de 2011 vereador Alberto Facina aquisição de equipamentos combinado de limpeza e desobstrução por alta pressão de sucção a vácuo para ser adaptado no caminhão multiuso da municipalidade as referidas indicações serão encaminhadas ao prefeito municipal não havendo mais matéria em pauta algum vereador deseja fazer o uso da palavra durante o expediente com a palavra o vereador Zé Lázaro Pereira de Oliveira senhor presidente senhores vereadores senhores aqui presentes senhor presidente gostaria de falar hoje sobre dois pequenos assuntos primeiro é a reclamação sobre algum munícipe sobre a demarcação para os cadeirantes no bairro da senhora dos anjos que fizeram quase todas de fronte às garagens eu acho que não seria o ideal fazer em frente às garagens realmente os reclamantes tem razão cadeirantes já tem várias dificuldades como é que eles vão se locomover e adentrar sobre uma residência em frente às garagens eu acho que tinha que ser o senhor prefeito ser revisto aquelas demarcações que foram feitas no bairro da senhora dos anjos outra reclamação que eu tenho ouvido aí eu até estava também queria comentar sobre isso que fica um negócio meio polêmico é sobre essas máquinas de costura que estão amontoadas ali na escola ao lado da escola em um dos prédios ao lado da escola aqui no Interlagos ali nós temos máquinas valorosas ali que dão o termo da costura pregam botões máquinas profissionais overlock eu não entendo muito de costura mas a gente vê falar aí que as máquinas são máquinas caríssimas e essas máquinas estão ali uma por cima da outra desorganizada estão lá posso dizer jogada de qualquer maneira só recebendo poeira ninguém cuida ninguém faz nada com as máquinas será que não podia isso é hora de abrir uma escola para ensinar as senhoras as moças a costurar então para usar essas máquinas que é uma judiação que está acontecendo ali com aquelas máquinas o senhor está lá mais ligado ao senhor prefeito falar para ele é dinheiro público é uma judiação aquelas máquinas que estão lá jogadas é isso que eu queria dizer senhor presidente levar essa mensagem para o senhor prefeito para nós muito obrigado mais algum vereador deseja fazer uso da palavra durante o expediente com a palavra o vereador Adalberto Facina boa noite senhor presidente meus nobres pares vereadores senhores e senhoras eu queria fazer um breve comentário primeiro quero dizer aqui que eu faço coro ao pedido à indicação do presidente da câmara vereador Mauri que fala sobre o Iansp eu tenho lutado também muito viu para o retorno do Iansp para a nossa cidade foi uma conquista nossa vereador que nós conseguimos há uns 4 5 anos atrás e infelizmente esse convênio foi rompido e está deixando aproximadamente 800 dependentes do Iansp que são aqueles funcionários públicos tem professores sem o devido atendimento médico em nossa cidade faz muita falta está certo eu tenho questionado lá a Santa Casa e parece-me que é falta de algum documento e que a Santa Casa já está providenciando parece-me parece-me vereador que a partir de 1º de julho segundo a última informação que eu tive junto a um funcionário da Santa Casa parece-me que a partir de 1º de julho vai voltar está certo então eu faço coro também a essa indicação vamos ver se a gente consegue temos aqui alguns dependentes do Iansp que precisam muito dessa instituição aqui junto a nós eu queria falar também vocês estão prestando atenção e que raramente eu faço alguma indicação nessa casa porque a gente sabe que qual destino das nossas indicações está certo então mas eu fiz uma hoje aqui a pedido de funcionários da prefeitura olha só o funcionário vem procurar o vereador está certo então alguns funcionários vieram me procurar hoje eles querem que a prefeitura compre está certo um material para ser adaptado àquele caminhão multiuso que é um equipamento mais moderno para você fazer o desentupimento de esgotos do nosso município nós temos muito esgoto que entope está certo isso aí não vamos pôr a culpa em ninguém não acontece e vai lá o caminhão e ainda tem que usar aquele sistema antigo está certo que são os ferrinhos que vão tipo manivela vai mas só empurra não então eu tenho um equipamento mais moderno agora aí que além de fazer introdução de água a jato faz também vácuo limpa e tira a sujeira esses funcionários me procuraram por quê? procuraram o senhor prefeito e ele se falou que no momento não tem dinheiro está certo então mas vai uma indicação nossa aqui vamos arrumar um dinheirinho para os funcionários aí porque esgoto entope mesmo está certo eu queria somente fazer um reforço a que o Zé Lázaro falou a respeito das máquinas de costura que estão desativadas lá essas máquinas de costura serviram muito a municipalidade nós fizemos lá muitos uniformes para as nossas crianças nós tivemos cursos de costura está certo através do Senai também cursos de costura pelo departamento de promoção social formamos lá costureiras profissionais está certo costureiras para indústria porque são máquinas industriais está certo e junto com aquelas máquinas de costura senhor vereador tem também uma máquina de fazer fraldas que nós compramos naquela curta gestão de sete meses porque a prefeitura é obrigada a comprar muita fralda está certo então nós compramos uma máquina de fazer fraldas e está desativada desde que a administração tomou posse atual a gente fazia de 400 a 500 fraldas por dia dava para distribuir gratuitamente para uma boa parte da população eu não sei porque está desativada parece-me que tem alguma peça quebrada lá e não houve interesse em consertar mas também está aí é dinheiro jogado pelo ralo eu sei que a prefeitura está comprando muita fralda para dar para as pessoas necessitadas tendo a máquina aí fica baratinho fica 30, 40, 50 centavos cada fralda dá para fazer muita fralda e distribuir para a população necessitada é isso que eu queria dizer obrigado mais algum vereador deseja fazer o uso da palavra eu vou suspender a sessão por alguns minutos para que a gente possa iniciar a ordem do dia que a gente a sessão a sessão a sessão a sessão a sessão Amém. 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 Passaremos a ordem do dia. O senhor secretário fará a leitura das matérias. Moção de pesar número 50 de 2011. Vereador Amaury Duto dos Santos, pelo falecimento do senhor Paulo Kringer Costa. A moção de pesar número 50 de 2011 está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Moção de pesar número 51 de 2011. Vereador Cezinha, pelo falecimento da senhora Rosa Ribeiro Ferreira. A moção de pesar número 51 de 2011 está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 63 de 2011. Vereador José Lázaro de Oliveira. Solicita ao prefeito municipal informações detalhadas sobre o departamento de esporte, recreação e lazer da prefeitura municipal. O requerimento número 63 de 2011 está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 64 de 2011. Vereador Pedro Biaso Filho. Solicito o envio de cobras de processo de licitação. O requerimento número 64 de 2011 está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado com os votos contrários do vereador Paulo César Gandolfi Enon e Luiz Carlos Landiva. Requerimento número 66 de 2011. Vereador José Lázaro Pereira de Oliveira. Solicita a cobras de processo de licitação. Só um minuto, por favor. Vamos fazer a leitura do requerimento número 65. Requerimento número 65 de 2011. Vereador Tiago Roberto Maia de Sousa e outros. Solicita a complementação a resposta do requerimento número 30 de 2011. O requerimento número 65 de 2011 está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado com os votos contrários do vereador Paulo César Gandolfi Enon e Luiz Carlos Landiva. Requerimento número 66 de 2011. Vereador José Lázaro Pereira de Oliveira e outros. Solicita a cobras de processo de licitação. O requerimento número 66 de 2011 está em discussão. Com a palavra, o vereador Adalberto Facina. Bem, eu queria dizer que eu vou votar a favor desse requerimento 66 de 2011. para quem não está a par do assunto, eu quero dizer que é um requerimento que a gente está questionando uma obra que a prefeitura vai fazer, que é um teatro, está certo? Um teatro, que eu estou sabendo, vai ser construído aqui no terreno da escola Joaquim Giraldi. E, pelo que eu estou sabendo, só o projeto executivo dessa obra, a prefeitura vai pagar R$ 124.500. Essa obra, eu fiquei sabendo depois, vai ser construído, um teatro vai ser construído com o dinheiro do Fundeb. Ou seja, vai ser construído com o dinheiro da educação. É mais ou menos aquilo que se pintou as ruas da cidade com o dinheiro da educação. Quer dizer, nós somos vereadores, somos também cidadão. Quer dizer, cada um tem o direito de emitir sua opinião. E minha opinião é a seguinte, eu acho que não está na hora de você fazer um teatro na cidade de Aguaí com o dinheiro da educação. Eu pensei que fosse uma verba que viesse do Ministério do Turismo ou qualquer coisa. Não, vai ser usado verba do Fundeb. Então, eu sou, não precisou da aprovação da Câmara para se construir esse teatro, mas se tivesse necessidade da aprovação, seria formalmente contra, está certo? Primeiro, porque eu estou sabendo, vai ser uma obra aproximando de 2.000 metros quadrados. Se você colocar aí por baixo o preço de 1.000 metros por metro quadrado, vai ser uma obra de 2 milhões de reais, usando verba da educação, sabendo que a nossa educação não está nessa maravilheta, certo? Vocês sabem que existe um TAC, um termo de agisto de conduta, assinado tanto por mim, parece que pelo atual prefeito, a promotoria pública exige creche para a nossa cidade. Eu assinei um TAC, o promotor queria 600 vagas de crianças de 0 a 6 anos de idade até o fim de 2009. Nós estamos na metade de 2011 e não tem vaga para as crianças e nossas creches. As creches estão prontas, não foram inauguradas ainda, está certo? Então, na minha cabeça, se fosse para usar verba da educação, dinheiro que vem do governo, vem da prefeitura, vem do nosso imposto, eu faria mais creche, mais escola e deixaria o teatro para um futuro depois, quando a casa estivesse em ordem. Então é isso que eu quero falar para vocês, está certo? que esse requerimento já começa por esse preço absurdo de se cobrar R$ 124.500 para fazer o projeto. Só para vocês terem noção. Essa creche do Monte Líbano, que já está pronta, não foi inaugurada por falta de funcionários, está certo? Essa creche de 1.000 metros quadrados, nós pagamos na nossa curta temporada de prefeito interino, pagamos R$ 15.000 de projeto para se fazer uma creche de 1.000 metros quadrados. Para fazer um teatro de 2.000 metros quadrados, o dobro, está certo? Lógico, mas vai pagar, pagou, acho, R$ 124.500. Eu acho um absurdo, eu acho caro, por isso que eu sou favorável a esse requerimento e quero saber direitinho como é que vai ser gasto esse dinheiro. O requerimento número 66 de 2011 continua em discussão. Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 67 de 2011. Vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci e outros. Solicita cópias de microfilmagem de cheques junto ao Banco da Cidade. O requerimento número 67 de 2011 está em discussão. Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 36 do Executivo, autoriza o Executivo Municipal a realizar a abertura de crédito especial no valor de R$ 60.000 para o Fundo Municipal do Meio Ambiente. O projeto de lei número 36 de 2011 está em discussão. Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado com o voto contrário do vereador José Lázaro Pereira de Oliveira. Projeto de lei número 37 de 2011, do Executivo, autoriza o Executivo Municipal a realizar a abertura de crédito especial no valor de R$ 602.390. O projeto de lei número 37 de 2011 está em discussão. Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado com o voto contrário do vereador José Lázaro Pereira de Oliveira. Projeto de lei número 41 de 2011, do Executivo, autoriza o Executivo Municipal a criar um tiro de guerra no município de Aguaí, Estado de São Paulo e da outras providências. O projeto de lei número 41 de 2011 está em discussão. Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 42 de 2011, do Executivo, autoriza o Executivo Municipal a destinar verbo do orçamento do município para a manutenção do tiro de guerra. O projeto de lei número 42 de 2011 está em discussão. Com a palavra, o vereador Pedro Bias Filho. Senhor presidente, queria pedir vistas desse projeto, do projeto 42 e 43, que é a respeito do tiro de guerra. Senhor vereador, o pedido de vistas do projeto de lei número 42 de 2011 e 43 de 2011 está deferido. Projeto de lei número 44 de 2011, do Executivo, autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio possibilitando o funcionamento de um tiro de guerra no município com o comando do Exército e da U das Providências. O projeto de lei número 44 de 2011 está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 27 de 2011, do Executivo, dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração da execução da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2012 e da U das Providências. Pois não. Senhor presidente, queria pedir vistas também desse projeto 27 e também o projeto 47. Senhor vereador, pedido de vistas, feito pelo vereador Pedro Bias Filho, do projeto número 27 de 2011 e 47 de 2011 está deferido. Projeto de lei número 48 de 2011, do Executivo, dispõe sobre a criação da Laura de Mérito Pessoal, denominado Guardião e Amigo, para a Guarda Municipal de Aguaí e da outras providências. O projeto de lei número 48 de 2011 está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Passaremos as explicações pessoais. Algum vereador deseja fazer o uso da palavra? Com a palavra, o vereador Adalberto Facina. Com a palavra, o vereador Adalberto Facina. Eu queria comentar a respeito de uma reclamação que eu recebi hoje. Acho que é bom que a gente fale aqui nessa tribuna. É uma pessoa diabética que toma insulina duas vezes por dia, está certo? Fez uma reclamação a respeito do Departamento de Saúde. A gente sabe que a insulina na cidade de Aguaí é distribuída pelo Centro de Saúde. E a pessoa, para retirar a insulina, tem que levar uma receita. E essa receita tem que ser da rede pública. Então, essa pessoa, e eu estou sabendo já que vem acontecendo aí, com vários setores da saúde pública do nosso município, eu considero que está um descaso muito grande com a saúde pública. A gente sabe que é difícil contentar uma população, está certo? Na saúde pública, mas a gente está vendo que pequenas coisas estão deixando de ser feitas que não dependem só do dinheiro, está certo? Depende o quê? De um gerenciamento seguro, uma administração presente, está certo? Então, a gente fica triste de ver um diabético, me procurou, por quê? Porque ele não conseguiu nenhuma receita, já há três dias, quatro dias, para retirar a sua insulina lá no Centro de Saúde, está certo? Então, a última tentativa desse paciente, ele foi num postinho de saúde, falou, eu preciso da insulina. Então, foi atendido lá, e a pessoa do postinho de saúde falou, o médico vai atender 12 pessoas hoje, o senhor faz, fica na fila, e se o senhor estiver nos 12, ele vai fornecer a receita para o senhor. O pessoal falou, mas eu preciso, não quero consultar, quero uma receita de insulina. E não foi, não conseguiu a receita de insulina, está certo? Então, me procurou hoje no hospital, eu fiz uma receita lá no hospital da Santa Casa, e conseguiu a insulina. Então, são pequenas coisas, a insulina está lá. O que está faltando? Está faltando um gerenciamento, está faltando um protocolo mais adequado, para que não haja essas deficiências, está certo? Na rede de saúde, a gente sabe que o pronto-socorro trabalha no limite, o doente vai lá, reclama, super atendimento, tem muita gente precisando. Mas por quê? Porque os postinhos não estão funcionando, está certo? A pessoa vai no pronto-socorro, às vezes, por um motivo que pode ser resolvido no postinho da periferia. O postinho da periferia foi criado para isso, para atender as pessoas daqueles bairros. Mas, infelizmente, vocês sabem que nós temos só o postinho da Cidade Nova, do Jardim Aeroporto e do Jardim Planalto Verde, está certo? Santa Maria. Então, é uma deficiência geral na saúde, o prefeito, sendo médico, acho que ele tem que abraçar essa causa com garra e melhorar a saúde pública em nossa cidade. É a queixa que eu faço, não em meu nome, está certo? Mas em nome desse diabético que ficou em uns dias sem insulina. Muito obrigado. Mais algum vereador deseja fazer o uso da palavra? Eu, antes de encerrar, uma vez que, até o presente momento, mais ninguém deseja fazer o uso da palavra, gostaria só de fazer um comentário sobre um pedido dos vereadores com relação às máquinas de costura e das máquinas de fraldas, que eu vou levar essa mensagem para o prefeito. E, salvo o melhor juízo, eu acredito que a máquina de fraldas, ela está recuperada, acredito que está em funcionamento. Mas vamos aproveitar para verificar isso essa semana, eu acho que é um pedido pertinente. E, com relação às máquinas de costura, a gente também, eu vou me posicionar em que situação que ela está e o que pode ser feito com relação a esse assunto. Eu gostaria de agradecer aos vereadores pela aprovação dos projetos de hoje, que são projetos de verbas, de convênios, que trarão benefícios direto para a população. Então, quero registrar aqui o pedido de agradecimento em nome do senhor prefeito também. E gostaria também de agradecer aos deputados que têm demonstrado interesse em ajudar o município, não só em época de campanha eleitoral. Gostaria de agradecer ao deputado Campos Machado, do PTB, que tem os vereadores do PTB aqui, o Serginho Martucci e o Tiago Maia. Gostaria de agradecer também ao Davi Zaya, que tem ajudado constantemente o município. deputado do PPS. Ao Baleia Rossi, do PMDB, dos vereadores Adalberto Facine e Pedro Beaz Filho, que também ajudam o município constantemente, não só em momento de campanha, isso é importante que a população tenha conhecimento disso. Ao Arnaldo Jardim, do PPS, que também tem contribuído, deputado federal. Ao Silvio Torres, que é secretário da Habitação do PSDB, em nome aqui dos vereadores do PSDB, Paulo César Gandolfi Anon, Luiz Carlos Landiva e Luiz Antônio Milanês, e a Rita Passos, do PV também, que tem contribuído aí com o município. Hoje, os vereadores demonstraram aí sintonia no que diz respeito... Pois não. A pedido do vereador Adalberto Facina, também agradecendo aí o deputado Carlos Sampaio, que também contribuiu aí com melhorias na Santa Casa de Misericórdia de Aguaí, não poderia ter deixado de esquecer. E agradeço aí, mais uma vez, aos vereadores que demonstraram aí sintonia fina hoje nos projetos importantes para o município, fazendo oposição, sim, mas uma oposição inteligente. Isso é de suma importância. Deixo registrado aqui meu muito obrigado. E nada mais havendo sobre a proteção de Deus, eu declaro encerrada a presente sessão e convoco-os para a próxima sessão.